MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Contudo, nem todo membro do clã Ryuga pode despertar. E mesmo assim, nem todos os que o despertam podem dominá-lo. O Byakugan é o Jutsu Shinobi. Normalmente ninguém pode despertar sem passar por um treinamento intenso e muita prática. O Byakugan é o Jutsu Shinobi. Normalmente ninguém pode despertar. O Byakugan é o Jutsu Shinobi. Normalmente ninguém pode despertar. O Byakugan é o Jutsu Shinobi. laboratório quanto realmente. Headcount pública e gente pode despertar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL